Já estou chegando aí, viu? Eu estou aqui na metade do caminho pela troca, caiu 3G, merda, vamos ver o que eu faço aqui, vou procurar uma casa aqui, alguma casa de um amigo. Olá, e aí, só vim dar uma passadinha, ai, que saudade daqui, os seus pais, adorei. Eu tô meio inquieto, deixa quieto, eu não sei, e aí, gostei. Aqui é tudo muito lindo, o seu cachorro também, mas vamos ao ponto, por favor. Lá em casa deu uma chuva e eu vou ter a dor queimou, então me ajuda um pouquinho. Eu só vou perguntar uma vez, qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais. Eu sluguei, como é que eu vou mandar? Sluguei, do gato, tenho que mostrar qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais. Eu sluguei, como é que eu vou mandar? Sluguei, do gato, tenho que mostrar, por favor. E aí, sou eu? O meu trem não funciona, então voltei aí pra mim... só um pouco, só um pouquinho . Eu comprei outro pacote, mas acabo rapidinho Achei uma rede de quem é senhor Me desculpe, eu vou gritar Qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais Mas sabe, meu boy Não dá pra esperar No grupo, foto Tenho que baixar Qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais Mas sabe, meu boy Não dá pra esperar No grupo, foto Tenho que baixar Por favor Uh, por favor Uh, por favor Uh, por favor Uh, por favor